Já ouviu falar na varredeira mecanizada, aqui em Divinópolis tem. Agora, pra mim, eu batizei como caminhão vassoura. Nós vamos ver como é que funciona isso de perto, os detalhes na reportagem. Divinópolis é a primeira cidade do Centro-Oeste a investir em uma varredeira mecânica. O caminhão, que está em operação há um mês, tem três escovas acopladas que vão empurrando o lixo da rua para um tubo que faz a sucção. A gente fala que ela veio para complementar o serviço de manutenção urbana. Ela faz todo um trabalho de retirada de pequenos galhos de árvore, de areia. E ele é muito importante porque, muitas das vezes, o gari fica focado na calçada. E o foco da varredeira mecanizada é na rua. Nós já tivemos vários acidentes, principalmente com motos. É aqui que eu movimento a varredeira, aqui tem os botões que eu ligo as vassouras, ligo a água, ligo os bocais. Então, eu tenho que movimentar todos eles, senão a arredeira não funciona. Além da limpeza da rua, o caminhão faz a limpeza de bueiros. Para isso, ele tem uma mangueira de sucção de cinco metros de comprimento acoplada na traseira do veículo. A gente sabe que em Divinópolis nós temos um problema sério com enchentes, principalmente em dezembro, janeiro. E esse serviço vem para fazer essa preventiva, que é justamente fazer essa sucção desses materiais, para evitar, quando tiver as chuvas, os bueiros não estiverem cheios. O caminhão é terceirizado e tem um custo de cerca de R$ 350,00 a hora. Ele opera de segunda a sexta-feira, seis horas por dia. O aluguel da varredeira fica em torno de R$ 45 mil por mês. A gente já tem uma rota programada através da Secretaria de Manutenção Urbana, e a gente segue através dessa rota, que vai principalmente nos bairros, onde a gente tem maior volume de sujeira acumulada. É lento o serviço, então o pessoal tem que ajudar, porque às vezes eles estão com pressa, vê a gente fazendo trabalho, vem buzinando. Então, eu pedi a colaboração de todos para manter a cidade limpa. Depois que o trabalho é feito, o lixo é descartado no aterro controlado da cidade. Bom, a eficiência, a imagem mostra muito. Agora, vamos saber a eficiência na hora que chegar o período de chuvas mesmo. Agora, o que me chamou a atenção foi o custo. Eu estou achando muito caro esse aluguel aí, viu? É muita grana. Eu andei pesquisando na internet, não é veículo usado não, em torno de R$ 600 mil no maquinário. O diretor de operações disse que a manutenção é muito cara, mas não soube falar o valor, eu até questionei. Mas quanto então? Porque como é caro para ter e a manutenção é cara demais, quanto que é o custo? Nós não temos a informação. Mas seria bom saber, porque às vezes, né, às vezes fazendo o custo da manutenção, fazendo a conta, às vezes compensa para o município, porque é aluguel aí, hein? Vocês não acharam? Não está salgadinho, não? Opa! Sete horas.